Oi, pessoal! O vídeo de hoje é sobre as cinco principais coisas para a gente nunca dizer para uma pessoa com autismo, seja criança ou seja jovem. As pessoas com autismo têm um funcionamento específico e uma forma de compreensão específica. Algumas coisas são proibidas e são muito sérias da gente falar para eles. Entenda no vídeo de hoje o que é. A primeira coisa é nunca dizer que você não consegue ou deixa que eu faço para você. É super comum, sem querer, a gente colocar essa fala no meio de uma brincadeira ou de uma ação, tanto em casa quanto nas terapias. Então, muitas vezes a criança está tentando abrir alguma coisa que é difícil, que envolve motricidade fina ou quer pegar alguma coisa, e a gente diz, deixa que a mamãe pega para você, deixa que a tia abre para você. Nunca jamais dizer, deixa que eu faço. Você não consegue abrir isso, deixa que eu faço. Nunca. Porque a criança com autismo, a pessoa com autismo, tem o funcionamento de um cérebro concreto, entende no sentido literal. Ela entende que então ela não é capaz, ela não consegue realizar aquilo. Ela não entende, ah, neste momento eu não consigo, mas pode ser que daqui a alguns dias eu faça melhor. Não, ela entende então que a verdade para ela na vida dela é essa. Então, o que a gente faz no lugar? A gente pega a mãozinha da criança e faz junto com ela. Então, ao invés de dizer, não, não, esse você não consegue. Super sem querer, a gente coloca essa fala no meio das nossas interações. Ao invés de dizer isso, a gente vai falar, ok, esse é difícil, vamos fazer juntos. Aí você pega a mãozinha da criança, ajuda ela a desenroscar um pote que envolve várias voltas, vários movimentos, mas sempre com a criança tendo junto a realização dessa atividade. Ainda pensando no funcionamento concreto e no entendimento literal que as pessoas com autismo têm, nós temos a segunda coisa que nós nunca podemos dizer para uma pessoa com autismo. Nós nunca podemos prometer algo que nós não vamos cumprir, porque a partir do momento que você diz, não, vamos sair daqui, vamos, vamos filho, vamos embora daqui, depois a mamãe vai te dar uma bala se você vier. Então, vamos que depois a mamãe te dá um presente. Se você usar alguns artifícios desse tipo, que é comum alguns pais usarem, para crianças típicas também, e depois você não cumprir, a criança pode ficar muito desorganizada, porque uma criança com autismo, ela entende aquilo como verdade absoluta, e ela vai perder a confiança em você se você não fizer exatamente, literalmente, o que você disse. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque aí a nossa palavra passa a perder o valor. Ela não vai mais acreditar, ou ela vai se desorganizar todas as vezes, porque ela entende de maneira literal e não acontece. E isso dá muita ansiedade e uma perturbação e sofrimento importante para ela. A dica número três, que para mim é a mais legal, é não responda pela criança. É super comum, principalmente quando a criança é pequenininha, quando entra no elevador, quando vai em algum lugar, encontra uma pessoa estranha e a pessoa pergunta Ai, como é seu nome? Quantos anos você tem? E uma criança com autismo pode ter atraso na fala. Os pais se angustiam imediatamente e respondem por ela. Fala, você chama João, você tem dois, três anos. Ao invés de fazer isso, incentive a criança a responder ela mesma. E se ela for não verbal? Você pode colocar na criança uma pulseira com o nome dela e com a idade. E assim, todas as vezes que alguém perguntar, você incentiva a criança a mostrar o nome dela. Você incentiva ela a apontar quantos anos ela tem. Isso faz com que ela entenda a comunicação com o outro, mesmo que num princípio a gente precise de materiais concretos, que a gente precise de figuras ou imagens com o nome e com a idade. E assim a gente ensina ela a responder. Ensina que quando tem algum som de fora, ela não pode ignorar. Ela precisa responder de alguma maneira, mesmo que a gente precise usar algum apoio. Você pode colocar num colar ou pode colocar na pulseira. Ou se você não tiver ali a pulseira e o colar naquele dia, você pode pegar, andar com um papelzinho, com um pedacinho de papelzinho. E quando isso acontecer, que acontece quase que diariamente, você dá o papelzinho pra criança e faz ela olhar e responder pra quem tá perguntando. Isso é super importante. A quarta dica importante pra gente nunca falar pra uma pessoa com autismo é perguntar quando não é opcional. Como assim? Então, quando a gente vai falar pra ela, você quer comer arroz e feijão? Vamos pro banho, filho? Se você pergunta, você tá dando a opção pra criança dizer não. Só que algumas dessas coisas, comer determinadas coisas ou cumprir algumas atividades de vida diária, não são opcionais. A criança precisa fazer. E aí você deixa uma confusão na comunicação receptiva. Então, todas as vezes que for uma coisa importante, diga pro seu filho ou pro seu paciente, vamos fazer tal coisa agora. Se a criança se recusar ou ignorar, você repete, dando apoio pra realização daquela tarefa. O quinto item importante pra nunca fazer ou dizer pra uma criança ou uma pessoa com autismo é mentir. Às vezes a gente faz isso com crianças. Então, diz pra ela assim, não, não vai doer essa injeção. Não vai doer essa vacina. Tá tudo bem. Só pra criança ter coragem e fazer aquilo que precisa ser feito. Isso não é verdade. Outras vezes a gente faz nas situações do dia a dia super simples, sem querer. Então, a gente diz pra criança que tá chorando e que não quer entrar numa festinha ou que não quer entrar na escola. A gente diz assim, mas vai ser legal, filho. Você vai gostar. Lá tem seus amigos. Você vai brincar. Você não sabe se vai ser legal pra ele. Pode ser que ele passe todas as horas naquele lugar que ele precisa ir sentindo a falta da mãe ou não gostando de estar ali. Então, você não pode fazer uma relação ou relacionar uma informação que você não tem certeza de como vai ser. E mesmo que você ache que vai ser legal porque é divertido, porque tem brinquedos, porque tem diversão, pode ser que seja legal pra você, mas não seja pra criança. Então, pra uma criança com autismo, pra uma pessoa com autismo, nós temos que narrar e descrever literalmente o que vai acontecer. E não prometer que vai ser legal ou prometer que vai ser divertido, que ele vai gostar, porque isso a gente não consegue controlar. Então, o que a gente pode dizer? Por exemplo, numa festa de aniversário. Filho, vamos entrar. Lá vai ter bolo. Lá vão ter seus amigos. Lá terão brinquedos. Esses, esses e esses. Lá o amigo Tiago estará. Lá o amigo Pedro estará. Então, você pode dizer coisas que você tem certeza que acontecerão, mas não prometer alguma coisa que você não sabe se vai ter ou não. Eu espero que você tenha gostado e que você perceba sutilezas de coisas que a gente faz no dia a dia super sem querer. Esses são alguns exemplos mais clássicos, mas tem muitas coisas que a gente acaba embutindo na nossa fala do dia a dia que pode ter os mesmos efeitos. Esse vídeo é super importante e pode ajudar muitas crianças e adultos até com autismo. Então, compartilhe. Compartilhe que para que agora, nesse próximo ano, as pessoas já consigam entrar com o pé direito, fazer muitas coisas adequadas, consiga estimular melhor as nossas crianças. É nosso papel compartilhar e ajudar outras pessoas que precisam. E se você gostou, claro, dá um joinha e se inscreve no canal. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.